Bom dia pessoal, começando aqui mais um vídeo, agora fazer o teste em estrada de terra aqui com a T-Cross 200 SE versão Comfort Line Uma Kombi Mas ó, o carro vai deixar até no drive, o carro vai confortável nesse uso aqui pessoal Chacoalha um pouquinho, como é normal, mas O carro por ser um pouco mais firme, ele acaba sendo um pouco menos confortável aqui né Então, aqui por exemplo, quando eu passei de 2008 da Peugeot aqui, ele era um pouco mais confortável aqui Mas aquele negócio, ele era menos estável na estrada de serra né Então é um compromisso que você tem que fazer entre a serra e a terra né Quem vai melhor aqui vai pior No outro e vice-versa Mas assim pessoal, é confortável e só não é tão confortável quanto o outro É tudo uma questão de compromisso, não tem jeito O difícil é justamente equilibrar isso aí A gente faz a volta aqui A gente faz a volta aqui O meu carro vai bem confortável aqui nesse uso O meu carro vai bem confortável aqui nesse uso Uma estrada de terra assim é bem tranquila pegar o carro né Não tem grandes dificuldades Acho que mesmo se tivesse um pouco molhada aí não ia ter problema O complicado pro sub de tração dianteira era, por exemplo, quando eu ia naquele morro do Capuava Que é uma subida bem íngreme ali Se chove, esquece né Não tinha a menor chance de um tração dianteira subir Então é que pelo menos esse trecho aqui a gente consegue testar sempre né E é mais aqui ver a questão de conforto do que capacidade off-road Que a gente sabe que tração dianteira Quando o negócio complica né Vai ter muita dificuldade Eventualmente até pra essa subidinha aqui que a gente tem Num dia que tenha com, esteja meio com lama e tal Poderia dar uma dor de cabeça Aqui tem um pouco de, bastante pedra Então não fica tanta lama né Mas é um risco mesmo Aqui a gente já volta aqui pro Pro asfalto E é isso pessoal ficando por aqui Grande abraço a todos Valeu, fui!